Olá Pai do Senhor meus amigos, aceito o desafio Jaque Fernandes, agora vou deixar uma palavra aqui, uma rápida palavra para os irmãos cumprindo esse desafio que foi lançado. Eu leio em Provérbios capítulo 14 verso 12 que diz assim Há caminho que o homem parece ser direito, mas o fim dele é a morte. Deixe-me ser rápida a palavra, que há caminho que o homem parece ser direito. Muitas vezes andam com o caminho achando que está no caminho certo, mas a palavra do Senhor fala que a melhor direção que nós devemos tomar é a direção que o nosso Senhor Jesus nos dá. Aposto que a palavra do Senhor nos fala em Salmos 119 verso 105 Lâmpita para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O melhor caminho é seguir a Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o melhor caminho que nós temos é nós estarmos na casa do Senhor fazendo a sua vontade. Há caminhos que às vezes nos nossos olhos parecem ser direito, às vezes nós queremos simplesmente curtir ou fazer aquilo que agrada os nossos olhos, mas sabemos que são coisas passageiras que ficam na terra. A melhor maneira de nós servir ao Senhor é estando no seu caminho, fazendo a sua vontade. É isso que o nosso Deus quer, que os verdadeiros adoradores que possam passar nessa terra e deixar um legado pregando a sua palavra. E mostrando a essas pessoas que há caminho que parece ser direito, mas o final dele é a morte. Muitos estão em caminhos errados, tortos, não conhecendo o verdadeiro caminho. O melhor caminho que está é servir ao Senhor, porque esse é o caminho que vai nos levar ao céu. Estreita é a porta, apertado o caminho, mas quem entrar, são poucos que entrar por ela, mas quem entrar por ela vai alcançar a vida eterna. O Senhor fala em Jeremias 21, verso 8, faz que assim diz os senhores que põem diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então, existem dois caminhos, mas somente um leva ao céu, que se chama o caminho Jesus Cristo. Então, vamos aceitar Jesus, seguir esse caminho e nós vamos ter uma morada no céu. Não devemos estubar nosso coração com as coisas que acontecem. A Bíblia fala que nós não devemos olhar o ímpio, com a sua ganância, com a sua riqueza, com a sua soberba. Nós devemos ter a nossa mente voltada para Cristo, sabendo que um dia nós contaremos com Ele nos hábios. O apóstolo Paulo, em sua carta, segundo Timóteo, a partir do capítulo 4, a partir do verso 6 até 8, ele fala que, desde que já estou sendo oferecido por sacrifício de opressão, o tempo da minha partida está próxima. Desde agora, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça que o Senhor me dará, não só a mim, mas todos aqueles que aguardam a sua vinda. Então, o caminho que nós temos é seguir ao Senhor Jesus Cristo e ter certeza que um dia encontaremos com Ele nos hábios. Agora eu deixo o próximo desafio, agora eu deixo com meus amigos e eu vou estar citando o nome logo abaixo. A paz fica com Deus, Deus abençoa a vida de cada um.